o secretário Fernando Massimo, para então informar a todos vocês, informar a todos os nossos telespectadores quais medidas, já que coube a cada estado, agir da maneira que achasse melhor. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos os telespectadores do Câmera Mais. Que medidas que o nosso estado já adotou e pretende adotar mediante a situação do coronavírus aqui em Rondônia? O governador Marcos Rocha tem me cobrado muito isso, o tempo todo fala comigo cinco vezes por dia. E nós temos estado nos últimos 30, 40, 45 dias muito antenados com o Ministério da Saúde em várias reuniões, videoconferências, já estivemos lá pessoalmente os 27 secretários de saúde com o ministro e também estamos fazendo o nosso dever de casa em Rondônia. Já estivemos em reunião presencial com todos os 52 secretários municipais de saúde agora há pouco em Jaru. Vamos ter uma na próxima quarta-feira aqui em Porto Velho. E estamos também sentados, por exemplo, esse fim de semana passamos com a AG Visa, com o CIEVES, reunidos, traçando essas estratégias. Nosso primeiro objetivo é tentar segurar que o vírus chegue aqui. Isso é muito difícil. Mas chegando o vírus, evitar que ele se espalhe para muitas pessoas e que ele contamine pessoas de forma grave, levando inclusive a óbito. Então o que é que nós temos feito? Temos passado várias orientações diárias. Os casos suspeitos em Rondônia, que hoje são 24. Nós temos agora, nesse exato momento, dois casos suspeitos em Vilena, um em Giparaná, oito em Ariquemes e treze em Porto Velho. Esses casos suspeitos estão sendo monitorados de perto, em casa, em isolamento domiciliar, não pode sair, também não chega visita nenhuma, com máscara, com todos os cuidados de higiene, evitando compartilhar objetos com as pessoas da casa, não ficando com as janelas fechadas, janela aberta para arejar o máximo possível. E a equipe passando diariamente para ver como é que esses pacientes estão. Então isso é uma forma de que se por acaso confirme um caso desses 24 que estão suspeitos, ele não esteja contagiando outras pessoas, não esteja disseminando o vírus. Então isso é uma delas. Outras coisas que a gente tem feito, algumas restrições que o governador deve lançar, deve anunciar hoje à tarde ou amanhã um decreto dele, que nós fizemos em conjunto, Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado da Justiça e Assistência Social, junto com a Procuradoria-Geral do Estado e o governador, montando critérios baseados em experiências da China, experiências da Itália, de Hong Kong, de Singapura e de outros estados brasileiros, para que a gente monte um decreto mitigando a possibilidade do vírus se espalhar. Por exemplo, aglomerações de pessoas, não vai ser mais possível. Ah, mas tem gente que vai ficar chateado com isso, porque é a fonte de renda dele, ou gosta de se divertir em tal lugar, mas infelizmente não vai ser possível, nesse momento de emergência, da possibilidade de casos de coronavírus, de disseminação da doença. As aulas nas escolas, a Secretaria de Estado da Educação já anunciou, hoje de manhã, algumas alterações. Nós pedimos a colaboração das pessoas, a gente não tem como impor algumas coisas, mas a gente pede a colaboração de você que está aí em casa assistindo. Evite ir visitar parentes nos hospitais, ou vai o mínimo de pessoas possível, com menor quantidade de tempo, porque a gente corre o risco de levar o vírus daqui de fora, lá para dentro dos hospitais e disseminar para muitas pessoas que estão ali internadas. Você também que vai visitar presos no presídio, parentes, amigos, conhecidos, evitar isso. Quanto menos pessoas for e der, o era que não fosse ninguém, mas nós não temos como restringir isso, é um direito das pessoas. Mas você pode nos ajudar, colaborar, essa semana eu não vou lá, eu vou deixar de ir, porque também corre o risco de levarmos alguém daqui de fora, leva o vírus. Às vezes a pessoa está sem sintoma, mas pode transmitir a doença já. Já está com o vírus ali no nariz, na garganta, pode transmitir a doença. E se Deus o livre chegar dentro do presídio, infelizmente fica muito conglomerado de pessoas lá dentro, pode contaminar uma série de pessoas. Evitar também levar visitas aos asilos, aos velhinhos, deixar criança com idoso. Porque criança, tivemos vários casos na China, na Itália, crianças que não têm sintoma nenhum, brincando, correndo, normal. Quando faz o exame, está com coronavírus e pode ser transmitido para os avós, para pessoas de mais idade que estão graves nas UTIs. Então o Estado tem adotado essas providências, de fazer essas restrições, baseadas em dados científicos, baseadas em protocolos nacionais e internacionais. O governador deve lançar esse decreto, mas além disso, nós temos estado alerta para monitorar todos os casos suspeitos, monitoramento contínuo, focado, para evitar que esses casos, se caso confirmarem coronavírus, e eu ressalto que em Rondônia não tem nenhum caso confirmado, mas caso confirme algum deles, eles não estejam disseminando. Estamos também nos preparando quanto à questão de leitos, tentando alargar a nossa margem de leitos. Leitos de UTI, que é um dos problemas lá na Itália, problema foi na China, em qualquer lugar, onde tem muitos pacientes graves acometidos, precisam de UTI, e a gente tem, então, a gente está traçando estratégias para isso, para aumentar, inclusive, utilizando leitos da iniciativa privada. O próprio governo federal tem anunciado que vai ajudar todos os estados, caso haja necessidade. Cirurgias que não são de urgência, elas podem ser suspensas neste momento? Cirurgias de não urgência podem ser suspensas, inclusive os pacientes que estão internados, aguardando cirurgias que não são de urgência, alguns deles, alguns pacientes que estão nessa situação, podem ter alta para evitar conglomerado dentro dos hospitais. Nós precisamos enxugar shopping, cinema, boate, teatro, diminuir o número de pessoas lá dentro, evitar eventos grandes, shows, eventos futebolísticos, eventos esportivos, religiosos, diminuir o máximo possível para evitar a contaminação. O ideal é que as pessoas fiquem em casa, tranquilas, lavando as mãos direitinho, evitando contato e contágio com outras pessoas. Nesse decreto deve haver esse tipo de proibição, doutor, relacionadas a eventos, a funcionamento de casas noturnas, até mesmo dos próprios servidores do CPA, que a gente sabe que ali reúne um grande número de pessoas. O decreto deve detalhar esse tipo de coisa? O decreto vai detalhar tudo isso que você está me falando. Eu não posso adiantar o decreto agora, porque o governador vai fazer oficialmente. Mas tudo isso que você me falou vai ter restrição, vai ter mudança na forma de trabalho dos servidores que trabalham lá na parte administrativa do governo. Vai ter sim, vai ter pessoas que vão ficar em home office. Não é todo mundo, não é para todo mundo. É desde que não atrapalhe também as funções necessárias, porque acabam atrapalhando outras situações para a nossa população. Mas é um decreto que muita gente talvez não goste. Ah, mas restringiu o meu direito de ir para tal lugar que eu gosto. Eu sou comerciante de Itauara e isso vai me atrapalhar. A gente concorda com isso, a gente sabe disso e ninguém quer atrapalhar a vida de ninguém. Entretanto, nós precisamos nos prevenir para garantir a saúde da nossa população. E alguns podem falar assim, ah, mas não tem nenhum caso em Rondônia ainda, porque essa loucura toda... É exatamente porque não tem nenhum caso, porque quando a gente quer prevenir, quando chegar o primeiro, que não se alastre, que não se dissemine. Então, todas as medidas que a gente acha que são necessárias, o governador coronel Marcos Rocha está extremamente empenhado nisso, participando presencialmente com essas situações. Nós vamos tomar essas medidas, sim, para evitar termos catástrofes, como está acontecendo, por exemplo, na Itália. E foram medidas como essas, que ajudaram na redução de novos casos na China, né? Exatamente. Essas medidas restritivas, elas têm ajudado lá em Singapura, em Taiwan, até no Japão, na China, por exemplo. Então, nós temos que restringir, sim, a movimentação, o fluxo de pessoas. As reuniões, por exemplo, as nossas reuniões da Secretaria de Estado da Saúde estão todas canceladas para o interior, exceto aquelas de emergência. Ah, precisa fazer isso, precisa deslocar, que vai buscar medicamento, vai trazer paciente, mas os deslocamentos estão todos cortados, reuniões suspensas, para evitar contato com pessoa. A gente vai fazer, na medida do possível, reuniões por videoconferência, a maioria delas, pessoal trabalhando em home office, ou seja, quem pode trabalhar em casa, que despacha só no computador, pessoal do direito, administrativo, vai ficar em casa trabalhando, para evitar conglomerado, evitar circulação de pessoas, porque é dessa forma que uma pessoa contaminada pode disseminar para várias pessoas e nós não queremos isso. Estamos realmente nos antecipando e não achamos que é desesperador que estamos passando o carro na frente dos bois, não. Nós achamos que está na hora certa de fazer isso, porque depois que o leite derrama, infelizmente, não tem muita coisa que fazer. Doutor, tem havido algum tipo de restrição da entrada de pessoas que viajaram para países, fizeram viagens internacionais aqui no nosso aeroporto? Tem alguma medida? Restrição não, tem uma recomendação. O Ministério da Saúde fez uma recomendação nesse sentido, nós também fizemos uma recomendação da Secretaria de Estado da Saúde. As pessoas que vêm de outro país e que estão apresentando sinais e sintomas sugestivos de coronavírus, isolamento domiciliar por 14 dias... Somente se apresentar sinais. Os que apresentam sinais e sintomas. Mas o Ministério da Saúde fez uma primeira nota também dizendo que quem não apresenta sinais e sintomas, o ideal é que fique sete dias em casa, também numa quarentena em casa. Nós fizemos a mesma coisa, sete dias para quem não tem sintomas. Quando foi anteontem, o Ministério da Saúde revogou essa portaria, essa recomendação para quem não tem sintoma. Nós ainda estamos mantendo, eu acho que já colocamos, eu acho que quanto mais a gente puder ir além para evitar que a doença chegue e se espalhe no estado de Rondônia, é isso que nós vamos fazer. Nós não estamos mais dormindo, é dia e noite, trabalhando em cima disso. Sábado foi de manhã, tarde e noite, a equipe da AGVISA, do CIEVS, da Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Educação, CEAS, Assistente Social, Secretaria de Justiça e a Procuradoria Geral do Estado, junto com o Governador, a gente reuniu-los. Domingo foi o dia todo, desde de manhã até de tarde, pensando em formas de garantir a segurança da nossa população antes que o vírus chegue. Depois que chegar e o leite estiver derramado, não tem muita coisa que fazer. Quando devo procurar a unidade de saúde, o hospital, quando eu realmente devo ir até esse local, se eu sinto algo que pode levantar uma suspeita? Na verdade, é importante até complementar a sua pergunta. Quando e onde? As unidades que as pessoas devem procurar, ah, estou com um caso suspeito de coronavírus, onde é que eu devo ir? O hospital? Não. Unidade básica de saúde, é o postinho de saúde mesmo, e as UPAs. Unidade básicas e UPAs. Se por acaso, o seu caso foi interpretado como um caso grave, que precisa de internação, o médico irá encaminhar para os hospitais de referência. Lembrando que 85% das pessoas que têm caso confirmado de coronavírus, 85% vão ficar completamente curadas, sem nenhum tipo de tratamento específico, até porque não tem remédio específico, medicamentos específicos para o coronavírus. Essas pessoas vão ficar curadas apenas em tratamento domiciliar, internadas em casa, isoladas, sem receber visita, sem sair de casa, com a máscarazinha, com os cuidados de higiene, tomando bastante líquido e medicamentos para dor e para febre. Então, quem é que deve procurar a unidade básica? Um caso suspeito. A pessoa, e qual é o caso suspeito? É alguém que viajou para a Europa, viajou para o exterior nos últimos 14 dias e está apresentando sinais e sintomas sugestivos do coronavírus, que são muito parecidos com outros vírus, gripe, resfriado. Isso que eu ia perguntar, se tem algum sintoma específico que indique isso, doutor? Porque é muito comum, os sintomas são muito parecidos com o de um resfriado. Ah, resfriado é que a pessoa fica derrubada, também fica bem, né, que ela também se sente muito mal. E se ela precisa procurar ou não? Que tipo de sintoma que me faz levar, com que o indivíduo vá realmente procurar? Nenhum sintoma. Nenhum sintoma é diferente dos demais vírus respiratórios. O que pode levar a uma suspeita de... Suspeita não, na verdade, que a gente precisa, talvez, se internar, inclusive, é falta de ar. Essa falta de ar estiver intensa. Mas, de um modo geral, os sinais e sintomas são os mesmos de outros vírus respiratórios, inclusive da gripe, H1N1, H3N2, influenza e etc. Só que o histórico é importante. Viajou para o exterior nos últimos 14 dias? Não. Então, quanto a esse critério, não entrou no critério de viajante. Aí vem o segundo critério. Para quem não viajou para o exterior, mas teve contato próximo, contato próximo, com alguém que esteja confirmado ou suspeito de coronavírus. Essa pessoa também passa a ser suspeita e vai ter também ficar na quarentena, ali em casa, isolada, de visitas, sem sair de casa, tomando todos os cuidados de higiene necessários. Tem algum telefone que eu devo comunicar à Secretaria de Saúde essa suspeita? Tem. Tem o telefone. Para quem está no interior do estado de Rondônia, é o 0800-642-5398. 0800-642-5398. Esse, para quem está no interior. Para quem está em Porto Velho, é o 0800-647-1010. E aí, Renata, é extremamente importante lembrar não apertar a mão das pessoas. Acabou esse negócio de aperto de mão. Transmite muito. Beijinho no rosto. Não fazer isso. O pessoal estava falando de cumprimentar com o cotovelo. Eu estou cumprimentando todo mundo com o pé. Aqui na TV, vocês viram, cheguei e cumprimentei todos. É o pé no pé do outro e ponto. Porque a mão leva muito vírus. Os vírus são transmitidos, nessa doença do corona e outras doenças respiratórias, pelas gotículas de saliva. Estou aqui falando, está dispersando gotículas de saliva. E se estiver contaminado, pode levar à contaminação de outra pessoa. Entretanto, às vezes, os vírus se depositam nas superfícies, na mesa, no microfone, no celular. A gente pega aqui, pega na mão de outra pessoa que está contaminada, pode transferir para outro, outro para outro, mais para frente. Daqui a pouco, a pessoa passa a mão na boca, põe a mão no nariz, costa o nariz, põe a mão no olho, entra pelas mucosas e transmite a doença. Então, não cumprimentar ninguém, nem com beijinhos e nem pegando na mão. É cumprimentar com o pé ou, como a polícia de São Paulo está sugerindo, presta uma continência, já é um cumprimento. Nesse momento, eu estou cumprimentando as pessoas com as duas mãos no bolso. Chego com as mãos no bolso e cumprimento com o pé para evitar essa forma de contato. Extremamente importante. Se você está tossindo, está gripado, está resfriado, está com o nariz escorrendo, coloque uma máscara. Você vai estar deixando de transmitir isso para outras pessoas. independente de ser corona ou não. E se você está com esses quadros, evitar ir trabalhar, evitar estar em lugares com muita gente, no supermercado, evitar estar em lugares que tenham conglomerado de pessoas que pode transmitir para essas pessoas. Isso é o que a gente chama de etiqueta respiratória. Tossir e espirrar aqui no cotovelo, na prega do cotovelo, ou então usar um lenço descartável e usar máscara caso você esteja apresentando esses sinais e sintomas. Doutor, a gente está caminhando para o fim da entrevista, infelizmente o tempo é curto, mas tem telespectador com dúvida em relação às aulas municipais. Cabe ao Estado definir se o município também deve suspender as suas aulas? O decreto do governador sai amanhã. Eu acredito que sim, fecha de todas as escolas que estão no âmbito do Estado de Rondônia, inclusive as escolas privadas. Mas o decreto não posso adiantar? Já vi o decreto, participei da formulação dele com os demais secretários e com o governador, mas o governador quer falar isso no decreto, ele quer anunciar essa situação. Mas as aulas das escolas, sim, serão suspensas das escolas municipais também. Por fim, fiquei curiosa, doutor, onde estão sendo realizadas as confirmações, os exames? Aqui mesmo no Estado ou essas amostras são enviadas para outro Estado? Os pacientes colhem o exame aqui, são mandados para o nosso LACEM e aqui a gente confirma alguns vírus. Por exemplo, influenza A, influenza B, sensicial respiratório, H1N1. Esses vírus são confirmados aqui caso deem positivo. E muitos casos deram positivo para esses vírus e foram descartados o fato de ser coronavírus. O do coronavírus não faz aqui. Estão fazendo em três laboratórios só. Evandro Chagas no Pará, Adolfo Lutz em São Paulo e na Fiocruz no Rio de Janeiro. Tá certo. Obrigada pela sua participação, virou teu espaço aberto aqui para qualquer novidade, para qualquer orientação. Esse é o nosso propósito, levar esse tipo de informação para o nosso telespectador. Eu que agradeço e gostaria de pedir para as pessoas não acreditarem em fake news. Tem muita fake news que só faz atrapalhar. Consultem os nossos canais oficiais, da CESAL no Instagram e no Facebook, ou o meu pessoal, o Fernando Máximo 007, lá no Instagram. Tá certo. Obrigada mais uma vez. Lembrando, então, que a SIC TV vai continuar acompanhando o turismo de perto, vai continuar em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, também através do R7, através do envio de material da rede nacional. Então, você de casa vai sempre aí ficar antenado, receber novidades sobre o assunto. Então, vamos seguir todas as orientações que foram dadas aqui, né? Mais tarde temos aí o decreto, então, oficial. O jornalismo vai acompanhar e tudo vai ser noticiado através da SIC TV, né, Luana? Bom, isso aí. E agora a gente chama ele Augusto José...